O 3, 2, 2, 2, 1, a vez tem a transição de ação de um fim, em dado que é de água e de água, por isso. Ação de eles vão acompanhar os seus direitos de colos, de crianças e idosos, o que possuam com a dificuldade de locomoção, que vão passar a frente com a finalidade de uma cidade. O 3, 2, 2, 1, a vez tem a transição de um fim, em dado que é de água e de água, por isso.